Um adolescente de 16 anos foi assassinado na cidade de Goiás. É, tem gente que prefere o noticiário mais pesado, né? O balanço geral deixa a gente brincar. Mas quando eu ando nessas pautas aí, chamadas pautas sangrentas, que eu falo aqui de derramamento de sangue sobre a terra, a gente entristece. Essa ação criminosa foi registrada nessa quinta-feira, conhecida como ontem. Segundo a perícia, o corpo de Wesley Silva dos Santos foi encontrado caído sobre o meio-fio e nele tinham aproximadamente sete perfurações. É o Miguel Brás quem conta detalhes dessa ocorrência. Mais um crime na nossa região, dessa vez em Goiães, né, Miguel? Pois sim, Nico. E infelizmente envolvendo um menor, um rapaz de 16 anos. Mas vamos lá. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que o Wesley estava acompanhado de duas pessoas. Eles caminhavam pela avenida Pio Ferreira, que é um trecho da BR-259, na cidade de Goiães, quando ele foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Com o fato, as duas pessoas que estavam com ele saíram correndo. A polícia militar compareceu ao local e, enquanto fazia os primeiros levantamentos, outros dois jovens se aproximaram do local. Então, a polícia conversou com eles e um deles disse que os três estavam indo comprar entorpecentes, a informação que ele passou. E com isso também, Nico, ele disse que recebeu uma mensagem, né, uma informação por meio de um aplicativo de mensagem, que a pessoa que atirou contra o Wesley estava escondida no Matagal, nessa região que a gente vê aí nas imagens. E essa pessoa contou para a polícia militar também, reforçou que o menor estava indo buscar drogas. Porém, com base no argumento, com base nas informações que ele passou, a APM o apontou como o suposto proprietário da droga que a vítima iria buscar. Beleza, pois bem, a polícia militar continuou os trabalhos, a perícia foi acionada, recolheu cápsulas deflagradas que servirão como elementos, né, como evidências para o crime. Foram constatadas sete perfurações no corpo do menor. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Consta no boletim de ocorrência que a vítima foi apreendida recentemente pelo ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. Pois bem, este caso foi ontem à noite. Só que hoje pela manhã, a gente vai falar do segundo caso, Hoje pela manhã, o corpo de um jovem foi encontrado dentro de uma construção. A polícia militar acredita que este jovem estava com Wesley ontem à noite, foi atingido, saiu correndo e acabou morrendo dentro dessa construção. Porém, portanto, a ocorrência está em andamento, o efetivo ainda busca outras informações acerca da autoria do crime e a motivação também, Nico. É, então já é, já vira aí duplo homicídio, né, Miguel? É, já vira um duplo homicídio. A polícia certamente vai verificar imagens do circuito externo de vigilância das empresas ou de órgãos nas proximidades ali para exatamente confirmar isso, né? Se trata-se de uma dupla execução. São dois corpos já, dois crimes, mas ele está querendo falar da dupla execução, né? Se é o mesmo autor que teria cometido, então, esse duplo homicídio, né? É curiosa essa ocorrência, né? Goiães, né, Miguel? É um lugar pacífico, rapaz. O que está acontecendo na nossa região? Não, o pessoal de Belo Horizonte liga para cá direto, porque sabe que tem... Não, liga lá para a TV Leste, liga para o Júnior, que eu sei que tem trem lá. Porque sabe que é um manancial de tragédia na nossa região, misericórdia. Quando isso vai parar, eu não sei. Obrigado, Miguel Brás, por sua informação.